Bom dia, pessoal! Hoje eu separei uma lista de suplementos que ajudam a melhorar a sua energia e a sua disposição. E se você sofre desse problema, conta aqui pra mim nos comentários. Eu sou o Dr. Nivaldo Teles, eu sou médico, neurocirurgião, especialista em dor e coluna. Pessoal, o primeiro da lista é o PQQ. Ele tem um nome muito difícil, nem eu consigo falar ele, eu tenho que ler esse nome, que é piroloquinolinaquinona. É um nome muito difícil para facilitar reduzir essa cicla em PQQ. Ela é uma vitamina que está presente nos alimentos como o kiwi e no leite materno. Ele é essencial para uma boa qualidade de vida e traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. Entre elas são melhora da função cognitiva, ou seja, melhora da memória, tem uma importante função antioxidante, auxilia no envelhecimento saudável, aumenta sua energia e disposição, motivo pelo qual está sendo dito aqui nesse vídeo. Ele melhora a energia e ele melhora o sistema imunológico também. O segundo suplemento que eu utilizo bastante aqui na clínica é a Coezima Q10, que ela é uma substância com propriedades maravilhosas, antioxidantes e é fundamental na produção de energia no ciclo de Krebs dentro das mitocôndrias. Eu também já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ela. Mas de forma resumida, os seus benefícios são reduz a fadiga, melhora a energia, melhora a performance, reduz o estresse oxidativo. Doutor, o que é estresse oxidativo? Pessoal, é o excesso de radicais livres no nosso organismo e quando ele está acima do normal, ele prejudica a nossa saúde. É como se nós estivéssemos enferrujando por dentro. O excesso de radical livre traduz como ferrugem no ferro, por exemplo, que pode ser comparado. Obviamente são coisas completamente diferentes, mas é mais ou menos uma forma de dizer que o estresse oxidativo é responsável por inúmeras doenças no nosso corpo. Terceiro suplemento, ácido málico. Tem um papel muito importante na produção de energia no ciclo de Krebs. Auxilia na produção de energia, como eu já disse anteriormente, e ele também participa das etapas de respiração celular, liberando energia para o nosso corpo. Ou seja, ela aumenta a produção de energia e pode ser encontrado nos alimentos como a pera e a maçã. Pessoal, o último suplemento é a L-carnitina, que ela desempenha um papel fundamental no transporte das gorduras. Ou seja, ele ajuda a queimar gorduras desde os adipócitos até as mitocôndrias nas células, aonde vai ocorrer a degradação da gordura em produção de energia e ela é transformada em energia quando o corpo necessita. Então, ele ajuda bastante a diminuir as gorduras no corpo e a aumentar o metabolismo e deixar você com mais energia e disposição. Ela ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo também, ela diminui a fadiga e melhora a imunidade em algumas pessoas também, com baixa resistência e ela estimula a melhora da cognição, as capacidades cognitivas das pessoas, com memória, aprendizado e atenção. Então, pessoal, é isso. Todos esses suplementos que eu citei, eles fazem parte praticamente da rotina da minha prescrição para os meus pacientes portadores de dores crônicas e a dosagem vai variar de paciente para paciente, mas converse com o seu médico para ter o que será ideal para você. Pessoal, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas, porque quanto mais compartilhamento, mais pessoas vão ter acesso. O Google, o Facebook, o Instagram, o YouTube, eles têm alguns algoritmos e quando a pessoa não curte, não compartilha, eles entendem que não é de relevância para pessoas e ele não vai divulgar esse vídeo para outras pessoas. Então, quanto mais curtidas e compartilhamentos e comentários, mais o Google vai entender, mais o Instagram vai entender que esse vídeo é de relevância. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus.